Veja você, veja você, tudo que eu quis é você Veja você, veja você, o que precisa bater Na na madruga procurando ouro, ouro Fala que o bone tá valendo ouro, ouro Veja você, veja você, tudo que eu quis é você Veja você, veja você, o que precisa bater Na na madruga procurando ouro, ouro Fala que o bone tá valendo ouro Eu congelei meu coração, foi começando pelo pulso E hoje eu sou só eu mesmo, vai fazendo denaro Sempre fiz o que eu quero, eu sei aqui perto, eu nem quero Vaza, eu tô todo trajado de preto, anarquia, black, black Nunca passei MVP, underground até o final Violete vir no estoque